Quem pensa enriquece? Napoleon Hill Você pode chegar ao desastre pelo pensamento. O subconsciente não distingue entre impulsos de pensamento construtivos e destrutivos. Trabalha com o material que lhe fornecemos, através dos impulsos de pensamento. O subconsciente traduz em realidade o pensamento atormentado de medo, com a mesma presteza que usará em traduzir em realidade o pensamento impulsionado pela coragem ou pela fé. Assim como a eletricidade faz girar as rodas da indústria e produz serviços. Úteis se usada de maneira construtiva ou estraga a vida se mal usada, assim a lei da autossugestão leva à paz e à prosperidade ou ao vale da amargura, do fracasso, da morte, de acordo com seu grau de compreensão e de aplicação dela. Se você encher a mente de temor, dúvida e descrença na sua capacidade de estabelecer um elo e usar as forças da inteligência infinita, a lei da autossugestão tomará tal espírito de descrença e usá-lo-á como padrão pelo qual o subconsciente se traduzirá em seu equivalente físico. Tal qual o vento, que leva um navio para leste, outro para o oeste, a lei da autossugestão irá erguê-lo ou derrubá-lo, de acordo com a maneira pela qual você arrumar as velas do pensamento. A lei da autossugestão, através da qual qualquer pessoa pode ascender-a. Altitudes de realização que surpreendem a imaginação, está bem descrita nos versos seguintes. Se você pensa que foi derrotado, foi derrotado. Se você pensa que não ousa, não ousa. Se você gosta de ganhar, mas pensa que não pode, é quase certo não poder. Se você pensa que perderá, está perdido. Pois fora do mundo percebemos. Que o sucesso começa com a vontade de alguém. Tudo está no estado da mente. Se você pensa que foi sobrepujado, foi sobrepujado. É preciso que pense em altos termos para se elevar. É preciso que esteja seguro de si antes. De poder ganhar um prêmio. As batalhas da vida não são sempre vencidas. Pelo homem mais forte ou mais veloz. Mas, cedo ou tarde, o homem que vence. É o homem que pensa que pode vencer. Observe as palavras grifadas e apanhará o significado profundo que o poeta teve em mente.